e aí galera beleza então eu recebi uma certa mensagem de uma amiga minha eu recebi uma questão de uma colega cosplayer que foi desrespeitada em pleno shopping pelas seguranças segundo relato, segundo informações que eu recebi ela sai do evento, foi direto no shopping com o personagem trajendo o personagem para almoçar, para comer alguma coisa lá lá foi desrespeitada as pessoas e o segurança eles só viram um ato de crime de preconceito e ódio contra esta colega e ao invés de ir lá pela segurança dela não fizeram nada, não agiram no momento o fato que em termos de atitude vindo dessas pessoas demonstra certo preconceito, certo desrespeito por essa tribo urbana na qual eu também sou uma das pessoas que faço, são os caras que fazem parte aí eu levanto uma segunda pergunta, até quando vem a ignorância, até quando vem a intolerância não importa se a pessoa está trajada ou não como personagem, todo mundo tem que ser respeitado forma, jeito, raça, cor, sexo, independente as pessoas devem começar a respeitar e nesses tempos de imoralidade nesses tempos que nós vivemos sombrios não deveríamos estar agindo desta maneira, agindo de uma forma não republicana de uma forma que demonstra-se certa irresponsabilidade antes de julgar o fato antes de começar a atacar as pessoas de forma injusta devemos ser tolerantes e ver o que acontece e entender porque a pessoa está vestida assim mas em primeiro lugar não é destratar não, ao contrário é respeitar se a pessoa está vestida assim, é problema dela mas lembrando o outro lado você também carrega a responsabilidade de se proteger infelizmente tem pessoas que não enxergam na forma real e cometem o ato que cometeram então eu falo até quando vem a intolerância pela forma de vestir pela forma que a pessoa pensa enxerga o mundo até quando o outro lado encontramos Obrigado.